As quinze orações de Santa Brígida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira oração. A paixão de Cristo no Monte das Oliveiras até a coroação de espinhos. Ó Jesus, delícia de todos que vos amam, amigo e salvador dos pecadores, lembrai-vos da aflição profunda, mais íntima que vós padecestes quando se aproximou o tempo da vossa santa paixão, determinado desde a eternidade. Tendo lavado os pés dos vossos discípulos, tendo-lhes dado como alimento o vosso corpo e sangue, tendo-os consolado, e então, cheio de aflição, testemunhastes. Minha alma sente uma tristeza mortal. Lembrai-vos de todo o tormento e aflição que tendes sofrido antes da vossa morte na cruz, quando, após tripla oração e suor de sangue, fostes traído por vosso discípulo, preso por vosso povo, acusado por falsas testemunhas, condenado injustamente por vossos juízes na cidade escolhida, em tempo de grande festa, condenado inocente, despido das vossas vestes, com punhos batido, amarrado numa coluna, flagelado, coroado de espinhos, e atormentado por outros inúmeros maus tratos. Por estes sofrimentos, ó Senhor meu Deus, concedem-me verdadeira contrição, digna reparação, e o perdão de todos os meus pecados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segundo oração, o escárnio de Cristo. Ó Jesus, alegria dos anjos, lembrai-vos da tristeza que vós suportastes, quando todos os vossos inimigos vos rodearam como leões furiosos, e vos bateram com os punhos, e cuspiram a vossa face. Por estes tormentos e as perversas palavras de ultraje com as quais os vossos inimigos vos afligiram, salvai-me, ó Senhor Jesus, de todos os meus inimigos visíveis e invisíveis, e faze-me, sob vossa proteção, chegar à salvação eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira oração, a crucificação de Cristo. Ó Jesus, Criador do mundo, que abrangeis na vossa imensidade, céu e terra, lembrai-vos do sofrimento amargo, que vós padecestes, quando os cruéis soldados, com agudos pregos, transpassaram vossas mãos, e pés pregando-vos na cruz, e nisso acumulando dores e mais dores, em estirar com tanta violência, os vossos membros, conforme o comprimento e a largura da cruz, que eles ficaram arrancados das articulações, por este amarguíssimo tormento na cruz. Rogo-vos conceder-me o santo temor e o amor ao vosso santo nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarta oração. A prece de Cristo pelos algozes que o crucificaram. Ó Jesus, Médico Celeste, lembrai-vos da fraqueza mortal, das dores que vós, elevado na cruz, suportastes em todos os vossos membros feridos e dilacerados, assim como não houve dor igual a vossa, e não se encontrava nada de são em vós, da cabeça até as plantas dos pés, e como, assim mesmo, não reparando todos esses tormentos, rezastes por vossos inimigos. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Por esta vossa misericórdia, concedem-me que a lembrança da vossa dolorosa paixão me alcance o pleno perdão de todos os meus pecados e aberrações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quinta oração, a misericórdia de Cristo para com os pecadores arrependidos. Ó Jesus, espelho da eterna claridade, lembrai-vos daquela aflição que importunou o vosso coração, vendo na luz da vossa sabedoria o feliz futuro dos escolhidos, que pelos méritos da vossa paixão encontram a salvação, mas também a condenação de tantos ateus que por culpa própria perder-se-ão, pela insondável profundeza da vossa misericórdia, na qual sentiste-se tão dolorosa compaixão por nós, pecadores errantes, e que demonstrastes ao ladrão junto de vós, dizendo-lhe, eu te asseguro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Rogo-vos, quereis manifestar misericórdia, também a mim, na hora de minha morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sexta oração O testemunho de Cristo na cruz Ó Jesus, Rei e amigo das almas, vós, que unicamente sois digno de todo amor e ânsia, lembrai-vos daquela aflição sofrida por ver-se em nudez e miséria, abandonado por todos os vossos amigos, pendurado na cruz, com exceção de vossa Mãe bem-amada que está ao vosso lado na amargura de sua alma e com santa fidelidade, a qual recomendastes ao discípulo no vosso lugar, assim como também vós lhes destes como filho, em vez de vós, dizendo, Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Pela espada de dor que transpassou naquela hora a sua alma, rogo-vos, ó boníssimo Jesus, que em todas as tribulações do corpo e da alma, principalmente na hora da morte, queirais proporcionar-me a vossa compaixão e o vosso consolo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sétima oração, A Sede de Cristo Ó Jesus, fonte de bondade inesgotável, que na cruz, com mais profundo desejo, dissestes, Tenho sede, pela salvação do gênero humano, inflamar em nossos corações o desejo, pela prática das verdadeiras virtudes, exterminar em nós completamente a concuspiciência da carne, e todo amor desordenado dos prazeres e dos sentidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oitava oração, a bebida de Cristo. Ó Jesus, doçura do coração e satisfação indelével das almas dedicadas a vós, pela amargura do vinagre e fel que provastes por mim, concedem-me que possa vos receber dignamente na hora de minha morte para a salvação e consolação de minha alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nona oração, o clamor de angústia de Cristo na cruz. Ó Deus, força dominante e júbilo do ânimo, lembrai-vos da tortura e aflição que sofrestes quando, ao aproximar-vos da morte, bradastes com um grito forte. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por este pavor do aparente abandono, pelo qual nos tem de remido do abandono eterno, rogo-vos, Senhor nosso Deus, que nunca me abandoneis nas minhas aflições. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Décima oração, as muitas feridas de Cristo. Ó Jesus, início e fim, força e vida, lembrai-vos que da cabeça até as plantas dos pés, vós mergulhastes totalmente no mar da paixão, pela grandeza e profundeza das vossas feridas dolorosas, ensinai-me, abismado em pecados, a observar os vossos mandamentos em obediência amorosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Décima primeira oração. As feridas profundas de Cristo. Ó Jesus, abismo de profundíssima misericórdia, pela profundeza das vossas feridas, que transpassaram o tutano dos vossos ossos, rogo-vos, retirai-me do abismo dos pecados, e ocultai minha alma nas vossas santas chagas da vossa face irada, pronta para castigar minha alma, a fim de que não me atinja a vossa justiça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Décima segunda oração, as feridas sangrentas de Cristo. Ó Jesus, imagem reluzente da verdade, sinal da união e elo do amor, lembrai-vos das feridas inúmeras que cobriram todo o vosso corpo e o atingiram com o vosso preciosíssimo sangue. Lembrai-vos das torturas inconcebíveis que vós padecestes neste vosso corpo puríssimo por nós. O que poderiês fazer mais que vós não tendes feito? Rogo-vos, ó boníssimo Jesus, escrevais com o vosso preciosíssimo sangue no meu coração todas as feridas a fim de que leia nele sempre o vosso sofrimento e a vossa morte e persevere até o fim em fiel gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso, vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Décima terceira oração. Última angústia de Cristo. Ó Jesus, Rei imortal e invencível, lembrai-vos da angústia que tem sofrido quando todas as forças do vosso corpo desapareceram totalmente e, inclinando a cabeça, exclamastes, Tudo está consumado. Por esta vossa angústia de morte, tenhais compaixão de mim na minha derradeira hora, quando minha alma estiver aflita e o meu espírito desanimado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Décima quarta oração A morte de Cristo Ó Jesus, unigênito do Pai Altíssimo e imagem da sua sabedoria, lembrai-vos do vosso abandono íntimo com que exclamastes, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por esta preciosa morte, rogo-vos, ó Rei dos Santos, fortalecei-me na luta contra Satanás, contra o mundo e contra a carne, a fim de que o morrendo para o mundo viva para vós e minha alma voltando na hora de minha morte de sua peregrinação terrestre, seja por vós recebida com amor misericordioso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Décima quinta oração, o último e total derramamento do sangue de Cristo. Ó Jesus, verdadeira e fértil videira, na qual estamos implantados, lembrai-vos daquele derramamento profuso do vosso sangue, que vós derramastes como o suco da uva espremida, quando do vosso lado aberto pela lança, fizestes brotar tão abundantemente sangue e água, que não restou uma gotinha do vosso sangue no vosso corpo pendurado no alto da cruz. Por esse derramamento do vosso sangue, fortalecei minha alma na última agonia da morte, e fazei-a apresentar-se a vós limpa de todas as manchas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Aceitai, ó Jesus, esta oração naquele amor imenso, com o qual temes suportados por todos nós as feridas do vosso santíssimo corpo. Tende compaixão de mim e de todos aqueles carregados de pecados. E concedei a todas as almas fiéis, as vivas como as falecidas, graça, perdão, e a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.